A estrutura para o evento Paraná Combate já está sendo montada no Parque de Exposições. Trata-se da principal competição de artes marciais do Estado. Será a quarta edição da competição realizada pelo governo do Paraná, criada em 2021. Neste momento, nos bastidores, já são mais de 500 profissionais trabalhando para preparar toda a infraestrutura para o Paraná Combate, que começa sexta-feira às 8 horas da manhã e vai até domingo. O legal é que tudo isso é de graça para a população, viu? Você vai assistir aí todas essas competições. São 10 modalidades aqui no Parque de Exposições e também no Ginásio do Olivar Lavarda, de graça. Emerson Venturini, coordenador do evento, disse que serão profissionais e atletas de 71 municípios do Paraná neste final de semana, em Pato Branco. Nesse pavilhão, oito modalidades acontecendo simultaneamente. Uma delas fora, que é o Karatê, e a capoeira também vai ser fora daqui. A gente está trazendo aqui para Pato Branco, perto de 2.500 atletas, de 10 modalidades de luta. Quero salientar que não existe nada parecido no país, principalmente com o investimento público. Investimento público do governo do estado e investimento da prefeitura de Pato Branco, que é a nossa parceira aqui na realização do evento. A gente está trazendo aqui no Parque de Exposições e atletas.